Crimes contra a vida agora foram registrados em duas cidades do Vale do Mucuri. O repórter Miguel Brás volta só que ao vivo para falar primeiro, Miguel, da ocorrência que aconteceu em Serra dos Aimorés e depois das outras duas de Carlos Chagas. Boa noite para você. Ei, Saulo, ótima noite para você e para quem está em casa acompanhando a gente pelo MG Record. É isso mesmo, viu? Na cidade de Serra dos Aimorés, a vítima foi Samuel Gabriel, de 23 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi morto por arma branca durante uma discussão na cidade. O jovem chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar em Nanuque, mas morreu ao dar entrada no hospital. Portanto, o corpo dele foi encaminhado para um instituto médico legal. Já o segundo homicídio foi registrado no povoado de Mairinque, cerca de 30 quilômetros da cidade de Carlos Chagas. E segundo a polícia militar, a vítima é Marcos Vinícius Rodrigues, também de 23 anos. Neste caso, o jovem foi executado a tiros. Quando a polícia chegou ao povoado, o rapaz já estava morto. Portanto, a área foi isolada para os trabalhos de perícia da polícia civil. Após todos os procedimentos, o corpo dele foi liberado para a funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal em Teófilo Ottoni. Já o terceiro crime teve como vítima Ronieri Alves Antunes de Souza, que não teve a idade divulgada. O homem também foi executado a tiros, mas desta vez no bairro Novo Cruzeiro. O corpo dele também foi levado para o IML. Segundo a polícia, os três casos, os três assassinatos, ocorreram em um intervalo de 12 horas. Portanto, os militares trabalham para apurar a autoria, a motivação e a dinâmica de como ocorreram esses três assassinatos. E claro, qualquer pessoa que tenha alguma informação, que ajude a polícia a esclarecer os três crimes, pode ser repassada pelos telefones 181, que é o Disque Denúncia Unificado, e também pelo 190. E não precisa da pessoa revelar o nome. Saulo. 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 Obrigado.